Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje é o grande dia pessoal, dia do lançamento do nosso curso de Azulejista. Pessoal, o setor da construção civil é o setor que mais contrata no Brasil. E a parte de pisos e revestimentos, acabamento em geral, é uma das áreas dentro da construção civil mais valorizadas. Por esse motivo, pessoal, eu decidi fazer um curso de Azulejista online para que você, em qualquer parte do Brasil e até fora do Brasil, países que falam português, também possam ter a oportunidade de aprender as técnicas de assentamento de pisos, revestimentos, porcelanatos e todos os tipos de acabamentos. Então, pessoal, se você quer aprender essa nobre profissão, economizar muita grana na hora de reformar a sua casa, você mesmo, com o nosso curso Aprendendo a Fazer, vai economizar muita grana na contratação de profissional. Também você que é profissional e quer se especializar cada vez mais e com a especialização conseguir uma rentabilidade ainda maior, não deixe, pessoal, de fazer parte desse grande grupo de pessoas que está acessando o nosso site. Aqui embaixo na descrição do curso, ou azulejista.net, você vai ter a grande oportunidade de aprender todas as técnicas do verdadeiro azulejista profissional. Então, pessoal, não perca tempo. Aqui embaixo, o azulejista.net, entra lá, se inscreva, compre o nosso curso e faça parte também do nosso grupo de WhatsApp para os alunos, em que você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo. Não perca tempo. Esse curso, pessoal, está disponível por tempo indeterminado, mas a promoção dele, não. A promoção é apenas para esse mês 50% de desconto. E o preço, pessoal, eu não vou nem dizer, porque é muito barato. Para aprender uma profissão que pode te dar uma rentabilidade de até 5 mil reais, o valor do curso, pessoal, é algo irrisório. O curso, ele vai ser dividido em 12 vezes no cartão, ou, se você preferir, pagamento único com boleto bancário. O valor é tão irrisório que eu não vou nem te dizer aqui. Quero que você entre aqui, o azulejista.net, acesse e veja que o que eu estou falando realmente vale muito a pena. Aprender uma profissão pagando muito pouco para aprender técnicas muito importantes com meus 20 anos de experiência é só aqui, no azulejista.net. Valeu, pessoal. Aguardo vocês lá no curso e também no nosso grupo de alunos do WhatsApp. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.